olá meus lindos e minhas lindas tudo bem com vocês comigo graças a deus tudo bem calor hoje soltei meu cabelo só pra gravar pra vocês porque esquenta muito então como vocês passaram por esses dias eu tô com esse vídeo pra gravar desde ontem não consegui mas estou aqui pra gravar espero que vocês gostem do look então gente nós vemos falando muito sobre o apoderamento das mulheres né como de como é difícil às vezes é você se se introduzir num 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 lugar né daqui do daí é geral né não é só no Brasil né nós é hoje nós temos assim a ditadura da beleza né a beleza né que quer dizer a ditadura da beleza isso é um tema que eu trouxe da minha amiga minha amiga falou por que você não falar sobre isso e tal né porque existe um existe uma ditadura que se você não for magra você tá fora dos padrões e eu discordo disso e tem tantas mulheres cheias que são lindas são maravilhosas e tem conteúdo não tô eu não tô de forma alguma falando das magras eu sou quem tem o corpo magrinha aí beleza todo mundo quer ficar magrinha às vezes não consegue né mas é gorda ou mas é gordura magra ela tem a sua beleza não é um estereótipo que vai fazer essa pessoa ser menos ou mais bonita para você que tá assim mais cheinha para você que tá mais magrinha então assim é a maioria das mulheres entram numa neura né quando sobe um pouquinho do peso né e eu sou uma dessas pessoas mas assim é pra mim é não por pela saúde em si né quando você tá muito acima do peso né mas assim e aquela pessoa que é gordinha já por normal ela é ela é ela se aceita assim então você tem que aceitar você sociedade tem que aceitar que não existe um estereótipo com clareza sobre o assunto que de repente vem a dizer assim ah essa é magra essa é essa é magra demais essa é gorda demais essa é gorda demais então assim é não digo assim só só do gordo magro tem mulher que usa minissaia tem mulher que não usa e às vezes são julgadas por usarem minissaia as que usam só mas por exemplo no lado de cá gente imagina o calor que é é dependendo da da cidade que você vive você vai sim ter uma diferença cultural né é por exemplo aqui quase todo mundo usa shorts já vivi em lugares que se você usar um shorts você já não vista né então minissaia muito menos então assim nós temos um brasil com tanta miscigenação né de cor de raça de cultura né nós temos uma mistura aí né é também vamos falar dos homens né que são que são os homens não tem um bíblicos e se homens e hammer e sejaram e se tiver pren sunham e seja yorkharam e seja que é um método a pessoa que gosta de se ver bonito que ele faz lá e seja um intertamento estético é e nem por isso a gente não jamais pode julgar né eu particularmente acho um charme né Então, assim, os homens também têm uma dificuldade, assim, né, de, ah, entra numa empresa, tem que usar a gravata, nossa, que coisa mais terrível, né, quando você tem que ter aí, como se diz, você tem que saber entender essa diferença. Tem homens que gostam de fazer a sobrancelha, fazer a limpeza de pele, fazer a barba num salão, gostam de estar sempre bem apresentado. Tem mulheres que gostam de ter a barriga bem chapada, eu, por exemplo, não tenho a barriga tão chapada assim, né, então, é, a gente tem que parar pra pensar, né, Nessa, nesse julgamento, né, nesse julgamento, é, de estereótipo. Por exemplo, eu uso mega hair. Ah, tem gente que fala assim, ah, eu não colocaria. Tem gente que usa trancinha. E daí, gente, cada um veste pra ele mesmo, né, eu gosto, por exemplo, esse cabelo, eu amo, mesmo que eu tenha que prendê-lo. Então, assim, gente, vamos parar de julgar o nosso próximo. Vamos parar de julgar o nosso próximo por gordura, por cor, por simplesmente a pessoa ser vaidosa. Tem pessoas que são mais vaidosas que as outras, né, então é isso, gente, o recado que eu tinha pra trazer aqui hoje, né, eu tô muito feliz comigo, né, eu tenho, assim, um pouco de vontade de perder uns quilinhos, né, mas isso daí é um, é uma coisa minha. Então, assim, eu sei que muitos dizem, ah, você tá linda assim, tal, eu fico tão agradecida, né, quando vocês me elogiam, né, e eu fico, nossa, eu sou muito vaidosa, né, e modesta, sempre. A minha autoestima tá sempre lá em cima, e eu tento alcançar algumas metas de corpo, né, por exemplo, porque eu sou baixinha, eu tenho um metro e meio. Então, assim, uma mulher com um metro e meio, ela não pode ter tanto peso, daí eu vou ficar do jeito que eu não quero. Tipo, não entro em nenhuma roupa e tal, né, e é isso, né, gente, quando a gente começa a não entrar em alguma roupa, começa a beijar a roupa. Mas é isso, gente, então não importa, morena, loira, vaidosa, não vaidosa, homem, vaidoso, não vaidoso. Então, nós temos aí uma mistura, né, e é isso que eu vim falar hoje, e eu quero que vocês deixem seu like aí, assistam o vídeo até o final, deixem seu like, deixem uma dica aí, eu vou ficar muito feliz. Como eu lembrei, vocês, nós já temos uma caixa postal, né, quem quiser me mandar mimos, a caixa postal é 276, tá bom? Aqui em Sinop, então assim, bom, terminando o meu vídeo por aqui, um grande beijo, muita luz pra vocês, gratidão por vocês fazerem parte da minha vida. E outra coisa, gente, dia 17 de abril, nós fazemos aniversário no canal, um ano de canal, gente, que maravilha, né? Nós vamos fazer um ano de canal, nós estamos aí com 1825 inscritos por aí. Gente, vamos ver se a gente alcança um pouco mais, até o aniversário do canal. Eu espero que vocês me assistam nesse aniversário, que é muito importante, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e tchau! Tchau!